Na noite de segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, aconteceu a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Divino Rosa de Miranda, Carlos Eduardo Zanquete Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Delaine Cristina Leite Andrade Costa, Fábio Adriano Agulhão, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Wilson Pereira da Silva e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.